E no vídeo de hoje, nós falaremos sobre banhos mágicos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela Alexandra. Eu estou fazendo mais um videozinho aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre banhos mágicos, sobre ervas, o poder das ervas. Vamos lá? Tudo o que você precisa saber sobre banho de ervas antes de fazer o seu. O banho de ervas é uma prática muito, muito antiga. Ele serve para muitas finalidades, além de limpar, energizar, atrair, a prosperidade, a autoestima, os amores, entre outras coisas. Todas as vezes que tomarmos banhos com ervas, é comum sentirmos uma sensação de relaxamento e de mais energia. Use sempre a sua intuição, lembrando que o estudo sobre ervas é muito importante. Cuidado ao misturar ervas com propriedades muito diferentes. Para quem está começando, eu indico sempre tomar com uma erva só. Um dos banhos mais utilizados é o descarrego, que eu vou falar um pouquinho mais aqui no nosso vídeo. As luas também são muito importantes em banhos mágicos. A lua minguante, que é ideal para limpeza, no geral, para cura. A lua nova, que favorece novos começos, traz força. A lua crescente, para banhos de crescimento. Lua cheia, ideal para amor, intuição, prosperidade, entre outros. Usar também a energia do sol é muito legal. Para banhos de purificação, sorte e progresso. São feitos na energia do sol. As ervas frescas ou secas, os dois, as duas, elas possuem as mesmas propriedades. A única diferença é a forma de fazer. Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre o banho de ervas. O que são as ervas, as propriedades, as coisas boas que elas trazem na nossa vida, de lá de trás. Tanto erva seca, como erva fresca, elas têm a mesma propriedade. No vídeo de hoje, eu queria destacar para vocês o fato de o banho não poder ir na cabeça. Então, muitos falam assim, eu não vou jogar tal banho na cabeça, porque esse banho, ele vai fazer mal. Ele não vai prestar, não vai dar certo. Gente, tem algumas religiões, algumas crenças, que realmente o uso de algumas ervas na cabeça não é utilizado. Ou, normalmente, existem pessoas com a finalidade de preparar esses banhos, em algumas crenças, em algumas religiões. Então, ok, cada um tem que respeitar aí a religião do outro. No meu ver, assim, eu utilizo algumas ervas do pescoço para baixo, no meu banho mágico, ou algumas ervas que eu acho que seria melhor jogar na cabeça ou não. Então, vai muito da intuição. Eu quero dizer para vocês que o banho, o banho de erva, existem estudos muito aprofundados, que exigem muita dedicação, porque são infinidades de ervas. Então, a gente nunca, nunca, vai saber todas as ervas e para que servem todas as ervas e como funcionam. Então, é importante começar com o estudo, aos pouquinhos. Eu indico que, logo de início, você tome banho com uma erva. E, conforme você vai pegando experiência, aí sim, você utiliza outras ervas, sabendo, assim, a finalidade de cada uma, para ter uma propriedade legal no seu banho mágico. Então, assim, as ervas que podem ir na cabeça, eu recomendo, na sua maioria, quase todas. Mas, é como eu falei, siga a sua intuição. Se você acha que o sal grosso não é bacana jogar na sua cabeça, então não jogue o sal grosso na sua cabeça. Utilize também, todas as vezes que você for fazer um banho de erva, nunca tome o banho de sal grosso sozinho, tá? Porque ele acaba danificando os nossos chakras, assim, jogado da cabeça aos pés. Então, normalmente, você mistura ele com alguma outra erva para que você possa tomar um banho energético. Então, você toma da cabeça aos pés, aí você utiliza o sal grosso nessa finalidade. E existem outras ervas que interferem no caso. Vamos supor, você quer fazer um banho de amor, então você não vai utilizar o sal grosso. Você quer fazer um banho de prosperidade, de amor, então eu já não indico a sálvia. Então, por isso, é muito importante o estudo das ervas. Eu vou dar algumas indicações de livros para que vocês possam estudar, começar a interpretar as ervas e as finalidades de cada uma. Eu acho muito bacana, quando a gente faz um banho mágico, quando vamos preparar um banho mágico, eu acho legal a gente já ter em mente aquilo que a gente quer. Então, eu quero fazer um banho para o amor. Eu vou utilizar a lua crescente ou a lua cheia, que eu acho muito interessante as fases da lua para banhos. Então, é legal você já se preparar naquele dia. Na hora do seu banho, não ser interrompida. Se você quiser colocar um incenso, para ter já um estado ali meditativo, para que você possa fazer o seu banho já canalizando as energias daquilo que você quer, daquilo que você está buscando. Acender uma vela para alguma deidade que você goste. Velas na cor apropriada do seu banho. Então, cor de rosa para o lado do amor, laranja, amarela, verde, para prosperidade, para sorte. É legal também o banho na energia do sol. Acho muito legal para quem está em busca de emprego, ou quer melhorar a parte de trabalho, de clientes. Desse lado financeiro, de prosperidade, no geral, um banho de energia, um banho com a energia do sol. Então, você toma num domingo, num horário planetário, no horário do sol. Então, você faz o seu banho, toma naquela hora, durante o dia. Eu acho que tudo isso forma uma energia muito, muito potente, muito forte, antes de você tomar o seu banho. Então, você já vai ali com aquela, já tudo canalizado daquilo que você quer. Na hora do banho, toma o seu banho higiênico, e aí você joga ou da cabeça aos pés, ou do pescoço para baixo, seguindo sempre a sua intuição. Objetos mágicos também. Muitos bruxos gostam de fazer o seu banho mágico com ervas e alguns cristais, algumas pedrinhas, ou utilizam maçãs, frutas, sementes dentro do banho. Então, tudo vai depender da finalidade daquilo que você quer. Então, eu quero fazer um banho atrativo, eu posso usar um óleo de rosas, uma essência, pode, você pode colocar o seu perfume. Então, usem sempre a sua intuição. Lembrando que ele pode ir na cabeça, ou ele não pode ir na cabeça. Então, o estudo e a sua intuição. Como fazer o banho mágico? Muito importante. É legal você ter o seu caldeirão, caso você não tenha o seu caldeirão para você fazer o seu banho mágico, você pode ter uma panela, panela comum mesmo, uma caneca. Normalmente, é bacana você ter uma panela ou um caldeirão só para aquela finalidade, mas também, se não for o caso, não tem problema nenhum. Respeitando aí as fases da lua, que eu acho muito importante, mas também não é uma regra. Eu estou precisando, com urgência, tomar um banho de descarrego, mas eu estou na lua cheia. Eu estou na lua crescente. Ah, mas é uma lua mais para crescimento. Mas eu não estou muito legal e estou me sentindo carregada. Eu posso tomar um banho? Pode, tá? Você pode sim. Pessoal, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá? Passem aí, não só a palavra da deusa, mas é um vídeo bem bacana explicando sobre ervas. Então, é interessante. Não esqueçam de ativar o sininho também. O modo de fazer o banho. Isso é muito importante. Falei do planejamento anteriormente. De já canalizar ali as energias, a sua intenção para o banho. Mas como fazer? Então, eu tenho um maço de alecrim, né? Um maço. Então, não está no meu pé, mas eu comprei aquela erva. Então, eu tenho um massinho inteiro. Eu quero pôr o massinho inteiro? Você pode pôr o massinho inteiro. Eu quero colocar três galhinhos? Você pode também, tá? A finalidade é a mesma. Vou começar, Isabelle, com uma erva só, porque ainda não sei a propriedade, as propriedades das outras ervas. Então, não vou misturar. Ok. Faça de acordo com o que você sabe para, de repente, não misturar, como eu falei anteriormente, algumas ervas que não batem com outra e a sua finalidade do banho acaba sendo perdida. Então, você tem dois modos, dois meios. As ervas frescas, você pode macerar com um pouquinho de água. Você pode deixar na luz da lua. No dia seguinte, você coa e toma o seu banho. Você pode macerar no mesmo instante e deixar só uma ou duas horas. Não precisa ficar na lua, no sereno, caso você não tenha como. Macerado. Ou você pode ferver também. Desliga, coloca a sua erva lá, abafa, deixa cinco minutinhos, coa. Ou, se você quiser jogar as ervas também, pode. Do pescoço ou da cabeça. As ervas secas. Normalmente, eu coloco três colheres bem cheias para um litro de água. Então, vamos supor. Eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma erva seca. Tá? Eu tenho aqui a erva de São João. Então, eu posso utilizar três colheres bem cheias dela para um litro de água, tá? E aí, eu fervo tudo, desligo, pescoço para baixo ou da cabeça aos pés. O descarte das ervas. Então, o que fazer depois com as ervas? Você também tem duas formas. Você pode deixá-las secando, né? No sol. Seca elas e depois você usa para defumar a sua casa. Ou acende só e oferece para algum deus ou para uma deusa. Ou você pode colocar na natureza, na própria terra. De qualquer forma, pessoal, é muito importante, bruxarada, ter o conhecimento sobre as ervas, ok? Bruxarada, o nosso grupo lá no Facebook está crescendo pra caramba, viu? Muita gente lá comentando. Muita gente perguntando, falando, trocando figurinha, experiência. Então, entrem lá no nosso grupo, tá? Do Facebook, a Velha Arte da Bruxaria. Deixem as dúvidas de vocês também, ou aqui nos comentários, ou no e-mail, avelhaartedabruxaria.gmail.com Não esqueçam também de deixar sugestões aqui nos comentários, tá? De vídeos que vocês querem que a gente faça. O nosso vídeo é feito com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho